Quando a gente relaciona cutelos, a gente pensa mais, ah, facas muito pesadas, geralmente usadas para quebrar ossos. Qualquer casa que você for, vai ter pelo menos uma delas. O que a gente diferencia um pouco do cutelos chinês é que ela é uma faca de uso geral. Eu sou Daniel Paia, do Cozinha na Teoria, e hoje vou mostrar algumas técnicas que a gente pode usar com cutelos chinês. Bom, acho que a ideia básica da gente segurar é o jeito mais confortável que você se sentir, na verdade, eu prefiro segurar a lâmina de um de cada lado. E vamos lá, a cebolinha eu vou separar só em duas partes, a parte branca, porque eu gosto de separar a parte branca, na verdade, porque é um pouco mais forte, e eu gosto de dar uma refogada nela, mas a gente consegue fazer cortes bem finos nela. É a mesma ideia de uma faca de cozinha normal, a faca do chefe, e a gente consegue manter a precisão e agilidade do mesmo jeito. Música Quem precisa de técnica de faca quando você tem uma peça dessa? Música Mano, pode encostar a lâmina no seu dedo. Você só vai cortar o seu dedo se você subir muito a faca, entendeu? Música Posso tentar a faca? Música Olha o detalhe de como está no seu dedo. Bora, Masterchef aqui! Música 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 a gente vai usar a nossa base do dedo mesmo pra guiar a nossa faca. O único problema é se a gente subir muito, e aí vai enfiar a faca no dedo, né? E a gente não quer isso. Então, contanto que a gente não suba tanto, a gente consegue usar ele de guia. Isso só. Mantém. Eu gosto de deixar esse dedo levemente molhado pra conseguir deslizar bem na faca e não ficar travando. A gente consegue ter um corte bem mais fininho também, dependendo do que você quiser. Empilhar ela, pressionar bem, achata ela bem, pode achatar bem. É um Julienne. É, entendeu? Tipo, isso aqui é um Julienne já. Então, Julienne, o outro corte clássico francês. Vamos lá. É só a gente seguir ou na direção das fibras ou contra as fibras. Aí depende de como você vai querer usar a sua cebola. Então, não tem na faca também. Julienne. Básico. Ah, não ficou tão pior, vai. Bem mais irregular. Não, ficou bem pior. Bom, no oblico a gente vai pegar coisas mais cilíndricas e a gente consegue fazer cortes mais ou menos na diagonal assim ou rodando. Rapaz, esse eu não conhecia, velho. Fazer saladinha de pepino. Não. Não, pode crer. É que eu achava que era meio... Tem técnica. É, tipo, não tinha o padrão, tá ligado? Ah, não. Só esse real tem. Existe. Exagerando só. Esse você consegue, hein? Olha, esse eu não consegui. Dá pra gente laminar as coisas. Não preciso cortar muitas coisas. Idealmente, eu não gosto de deixar elas muito altas, porque elas acabam escorregando entre si. Geralmente, né? Legumes, muita água. Então, eu prefiro deixar elas mais deitadinhas, mais próximas, porque facilita tanto na... Você manter o movimento de corte, quanto que você não vai tirar o risco... Você vai tirar, na verdade, o risco das coisas escorregarem entre elas. Sua melhor saída pra fazer um corte padronizado é uma mandolina. O Romeu mesmo, que é o nosso Masterchef Kids, aqui. Olha só. Quando ele seria capaz de fazer esse corte na faca? Bom, mesmo. Mesmo uma faca afiada por ele, que é especialista em afiação, nunca sairia desse jeito. Não, mas olha isso. Mano. É assustador, né? É assustador. Putz, sai perfeitinho. E corte mesmo assim, você... Na faca, você não faz também. Não, mas você usa pra quê também, né? Carpaccio de tomate. Nova receita aí. Olha a diferença. O legal dessa aqui, que ela é afiável. Que é a Betty, né? Ela tipo... Não, até vai. Mas ela dá uma... É. Então, eu uso ela mais pra coisas duras, porque ela tá cega. E aí eu consigo fazer. Mas mesmo assim ainda é impressionante. É impressionante. É que pra resumir, se você não tem habilidade aqui... Você pode ir. É. Processe implemente-se e a gente vai fazer um vídeo longo a respeito. Cubinhos, né? Aham. Tá escrito aqui. E aí, ó... Em teoria, é isso aqui. Passou... É, não tá dando cubo, né? Então, calma. Calma, calma. Aqui, vai rolar. Mostra aqui se não é cubo. Nem chorar, chora. É. Mas deixa eu pegar com uma coisa maior, só pra vocês verem. É, melhor tomatinho. É, o tomatinho. Usa o cartão chinês com isso aqui, ó. Se você usa cartão chinês, eu uso muito, né? É ótimo pra limpeza da bancada. Cara, pra limpar a bancada é excelente. Tirar crosta. Então, a gente põe aqui, bonitinho. Politovski. E... Cortou, traçou. Cortou, traçou. Ah, tem que ficar... Tem que girar. Porque num ele corta, no outro ele traça. Cortou, traçou. Ah, entendi. Entendeu? Uau. É meio impressionante. Eu não encostei no tomate. Vinagrete. Assustador. Vinagrete restaurante caro. Não, assustador. E funciona mesmo assim. Eu, antes de ter, não botava muita fé. Aham. Mas é... Ai. Não, tipo... Olha, tipo... Colocou... O grande segredo é você segurar dessa maneira. Que aí o apoiadorzinho aqui, ó. Ele vai empurrando pra baixo. E aí, ó. Olha bem aqui. Entraçou. Cortou. 90 graus. Entraçou. Cortou. Ótico. Quando a pessoa faz rápido isso, é muito impressionante. Ó. Mas a gente tá com o nosso Chef Kids aqui. É. A gente tem que ser idade. Mas é muito impressionante. Mas é muito impressionante. Ó, já tem um vinagrete pra almoço aqui, ó. É, então. A gente faz aqui, ó. O clássico. O almoço de uma faca só. De uma faca só. Mexe com a faca. Muito bom. Bom, é isso. Esse vídeo é um oferecimento do Rei da Cotelaria. A maior e melhor loja de facas do Brasil. Se liga no cupom que tá aparecendo aqui na tela. Corre lá pro nosso site e vai fazer a sua compra. Seja de facas, panelas, itens para afiação de facas e muito mais. São mais de 7 mil itens à disposição. Das melhores e maiores marcas do Brasil. Byn. Das. Byn. Ça. Cotelaria. Byn.